O item de número 24 São os dois processos aí listados Recurso administrativo interposto por Quebec, Projetos e Consultoria Limitada, Estelar, Engenheiros Associados Limitada e Energética Quebradentes SA Em face dos despachos 1969 e 1970, ambos de 2013 Emitidos pela SGH, que anularam os registros para a elaboração dos estudos de inventário do Rio Quebradentes De titularidade das recorrentes Relator diretor, Divaldo Alves Santana, informa que inicialmente havia sido um pedido Havia sido feito um pedido de sustentação oral, mas houve desistência por parte da requerente O tempo agradece Em 17 de 4 de 2007, a Quebec solicitou o registro para a realização do estudo de inventário do Rio Quebradentes A SGH emitiu despacho 1580, que efetivou como ativo o registro solicitado Em 19 de 1 de 2007, a Quebec solicitou a inclusão da Estelar na titularidade do registro Bem como a postergação da data limite de entrega dos estudos para o dia 30 de 12 de 2008 Ambas as solicitações foram aceitas Em 17 de 2 de 2008, aí já duas empresas, eu vou ler sempre o primeiro nome A Quebec apresentou os estudos de inventário para análise e avaliação técnica da SGH Os estudos não foram aceitos e foram reapresentados pelas empresas em 25 de 6 de 2009 e obteve aceito Pouco antes, em 22 de 5 de 2009, haviam sido concedidos registrativos para duas empresas A ECB, que é a Energia Complementar do Brasil, etc. e a Hidrotérmica SA A ECB desistiu dos estudos em 3 de 2 de 2010, e a Hidrotérmica teve seu registro revogado em 29 de 3 de 2010 Pois não entregou seus estudos em até 120 dias após o aceito técnico dado a Quebec Em 3 de 2011, a Quebec e a Estelar apresentaram o estudo de inventário Sobre a justificativa de que a nova versão teria maior qualidade e precisão se comparada com a anterior Na mesma oportunidade, as empresas apresentaram o termo de opção de eixos Que seriam assegurados como autor dos estudos de inventário Em 8 de 2012, a SGH emitiu nota técnica, mediante a qual analisou os estudos apresentados O único que havia sido obtido é o aceito técnico, que é o da Quebec, sei lá Por entender que a nova versão dos estudos apresentados após a etapa de aceito técnico Não poderia ser aceito, a SGH reprovou os estudos de inventário mediante o despacho Que revogou os atos de aceito e de registro Aí temos dois despachos Em 12 de 6 de 2002, após o recurso da Quebec com base no entendimento Que a representação do estudo significou a desistência tácita do aceito recebido A diretoria da ANEL reformou parcialmente o despacho da SGH Declarando a perda de objeto do despacho de aceito e ativação do registro das recorrentes Além disso, a diretoria determinou a SGH que analisasse a possibilidade de concessão de novo aceito Aos estudos reapresentados pela Quebec em 3 de 2 de 2011 E declarou que outros interessados poderiam requerer registro ativo para realizar os estudos Por último, foi determinado a SGH que noticiasse a possibilidade de novo registro aos agentes Que na época do aceito detinham registro ativo para tanto Em 11 de 7 de 2012, meio de nota técnica, a SGH analisou os estudos da Quebec Conforme deliberado pela diretoria e decidiu por não aceitar os estudos Concedeu prazo até 30 de 10 de 2012 para a reapresentação Respectivamente, em 8 de 15 de 28 de 2012, a SGH concedeu registrativos Para energética quebra dentro, hidrotérmica, topocom projetos Mediante o despacho aí listado O prazo concedido para a conclusão dos estudos foram também os aí listados O mais recente, 11 de 11 de 2013 E o mais na frente, 28 de 8 de 2014 Em 4 de 10 de 2012, a Quebec-Steral apresentou novamente os estudos para fim de aceito da SGH Em 11 de 6 de 2012, mediante ofício A SGH instou a energética e a Quebec-Steral se manifestaram A participação do Sr. Airis Vátsico Como responsável legal dos dois processos de estudo inventário, alegando que tal conduta Sugere a inibição da concorrência, sinalizou que os registros seriam anulados Nos termos do artigo 16 da 393 de 98 Ambas as empresas responderam a SGH informando em sumo que a situação não era irregular Não restringiu e nem tinha a intenção de restringir a concorrência Consultada pela SGH, a Procuradoria emitiu o parecer 97 Concluindo que o fato de duas empresas possuírem o mesmo representante legal E realizar estudo inventário relativo ao mesmo rio Não implica em tese limitação da concorrência Nem autorização para aplicação do artigo 16 da 393 de 98 A SGH então emitiu nota técnica Na qual afastou o entendimento contido no parecer da Procuradoria Concluindo pela anulação dos registros das empresas Quebec, Estelar e Energética Respectivamente materializadas nos despachos da ilustrada Em 08 de setembro de 2013 As duas empresas apresentaram recurso à iniciativa contra os despachos da SGH A SGH não reconsiderou a sua decisão e em 22 de setembro os processos foram a mim distribuídos Em 23 de setembro, o diretor-geral não conheceu o pedido de efeito suspensivo Dado que, conforme previsto no parágrafo 5 do artigo 47 da norma de organização da ANEL O recurso possui efeito suspensivo automático Em 14 de outubro de 2013, recebi os representantes das duas empresas em reunião É o relatório Procuradoria Procuradoria examinou essa consulta da SGH por meio do parecer 97 de 2013 E já tinha exalado até outros pareceres em sentido mais ou menos semelhante O que a Procuradoria colocou não foi dizendo que nesse caso não existia o prejuízo à competitividade Nem que o dispositivo do artigo 16 da resolução 393 não deveria ser aplicado O que a Procuradoria sustentou é que o simples fato de que as duas empresas possuíram o mesmo representante Isso não significava automaticamente que havia constatação de uma limitação à competição, à concorrência E que isso deveria ser examinado, caso a caso, a partir de outros elementos na instrução do processo Que corroborassem essa avaliação Então, essencialmente, sustentou, portanto, a Procuradoria Que não era suficiente apenas indicar essa existência de representante comum Para, de plano, se aplicar o artigo 16 Então, em resumo, foi esse o entendimento da Procuradoria O recurso administrativo é tempestível As empresas, que é BQ Energética, alegam que agiram rigorosamente dentro da legislação vigente Lembro que a Procuradoria se mestrou a favorar a manutenção de ambos os registros Pondera que não afetaram nem inibiram a participação de novos agentes na concorrência E não agiram por uma feia ou com a intenção de prejudicar a competição Com base nisso, requer a reforma do despacho Afastando a anulação dos registros para a realização dos estudos de inventário Caso o pedido não seja atendido As empresas pedem que seja reativado o registro da empresa Quebec Será com a confirmação de que seus estudos teriam tratamento zonômico Em relação a um das demais concorrentes Que é a hidrotérmica e topocon Porque se refere ao direito de referência A, no máximo, 40% do potencial inventariado Nesta hipótese, as empresas se comprometem a apresentar atos contínuos Pedido de existência da Energet Nota técnica 629 A SGH divergiu do posicionamento da Procuradoria Por entender que estão caracterizadas a conduta anticompetitiva e inibidora Da concorrência por parte da Quebec Estelar e da Energet Que, por meio de representante legal comum Estabelecer uma relação de interdependência Num contexto em que a CIRMA deveria atuar como rival A SGH que a conduta anticompetitiva Se configura por qualquer prática adotada por um agente econômico Que possa, ainda que potencialmente Causar danos à livre concorrência Mesmo que o infrator não tenha tido a intenção de prejudicar o mercado Com base nisso SGH elenca condutas conhecidas na literatura E tem uma delas, a Interlux Directorates Em que, em suma É a possibilidade de que pessoas que possuam responsabilidades executivas Em empresas que concorrem entre si Se tornem condutores de troca de informações Que facilitem a coordenação de ações De forma a levar a exclusão de rivais comuns Primeiramente, não me parece normal Que empresas rivais compartilhem o mesmo representante legal As questões levantadas pela SGH têm sua importância Porém, existe sinais de que o real objetivo Não era burlar a competição no estudo de inventário Mas sim assegurar um direito Por isso, acho que tem razão a Procuradoria em seu parecer Além disso, a SGH não comprovou Que, de fato, se queria impedir a concorrência Se o item 22 Está aqui escrito Se estivesse correto o que diz a SGH Não sei o que nós faríamos com o leilão de transmissão e de geração E que empresas do Grupo Latrobras Que tenham o mesmo Conselho de Administração O mesmo dono Concorrem e concorrem mesmo Para disputar a linha de transmissão e usina Então, acho que tudo tem que ser comprovado E até hoje a ANEL não comprovou Que ali tivesse prática anticompetitiva Ocorre que, após 12 de 6 de 2012 Quando a diretoria decidiu Pela revogação do aceito concedido A Quebec Estelar Pela reativação dos registros Pela reabertura da possibilidade de registro De outros concorrentes A Quebec Estelar Alega ter dúvida Se seus estudos de inventário Na hipótese de aprovado Receberão tratamentos onômicos Carro demais no que se refere ao direito de preferência Na escolha de até 40% do potencial inventariado Tal dúvida se deu Porque o registro original Para seus estudos Foram anuídos em 2007 Antes da publicação da 343-2008 Que prevê em seu artigo 24 O direito à preferência Ao detentor de inventário Cujo registro se deu Após sua publicação Como a decisão da diretoria Que reativou o registro Não abordou a questão A Quebec Estelar Por intermédio de um de seus profissionais Auxiliou a Energetica A obter um novo registro em 2012 O qual certamente Tem o direito de preferência A respeito da dúvida Sobre a isonomia dos registros Verifica-se que o registro da Quebec Estelar Foi concedido em 2007 Ainda que tenha sido por duas vezes Tornado inativo pela CGH Sendo assim Não há pedido de registro da Quebec Estelar Que tenha sido protocolado Após a publicação da resolução 343-2008 Caso seus estudos sejam aprovados As empresas poderiam não ter direito A preferência de escolha De até 40% do potencial inventariado Previsto aí no inciso 2 da 343 Entendo assim Que tal posição Não fere a isonomia dos agentes Dado que outros fatores Diferenciam a Quebec Estelar Dos demais concorrentes Além da data do registro No mínimo A Quebec Estelar Tiveram um prazo muito maior Para desenvolver o estudo E chegaram a obter o aceito Em condição De único concorrente Já foi Já teve ela sozinha Na disputa Sendo assim Não acho que foi correto Anular ambos os registros Sem antes esclarecer A dúvida das empresas E orientá-los a desistir De um dos registros Mesmo que não o fizesse Seria adequada Somente a anulação De um dos registros Desfazendo qualquer possibilidade De conduta Anticompetitiva Que porventura Pudesse ocorrer Como se deixou Dois concorrentes Quando antes tinha quatro Neste caso sim A decisão do SGH Poderia limitar a concorrência Aos dois Que chegaram depois Não quero dizer que com dois Não tenha concorrência Mas é mais limitado Dessa forma Tendo pertinente Reformar a decisão do SGH Contida no despacho Mantendo ambos os registrativos Com a condição de que No prazo de 30 dias Ou a Quebec Terá uma energética Presente de existência Formal da apresentação Dos estudos inventários Quanto aos prazos Para apresentação dos estudos Não verifico necessidade De dispositivo específico Dado que nenhuma Das concorrentes Já obteve o aceite Dos postos Que conta dos processos Voto por conhecer E dar provimento parcial O recurso interposto Pela Quebec Projeto de Conselho Limitado Estelar Engenheiros Sociais E energética Quebra dentro S.A. Revogando o despacho 1969-1970-2013 Da SGH Que anular o registro Para elaboração Do estudo inventário Do rio Quebra dentro E titularidade Das concorrentes Condicionar a eficácia Da decisão Contida no item Tem uma apresentação Pelas empresas Em 30 dias Lá em cima Está 30 Que está 15 Pedido de existência De ao menos Um dos registros Para elaboração Do estudo inventário Concedido por meio Do despacho E licitado Também é importante Deixar claro Eu esqueci Embora tenha dito No texto do voto Não está aqui Que Como para todos os casos Foi dado chance Todo mundo reapresentar A empresa tem direito Sim aos 40% Igual aos seus concorrentes Que teve a chance De obter registro ativo Para o estudo inventário Eu completarei O dispositivo Se isso for necessário É o voto Em discussão Em votação Acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que Tureta Se por conhecer Da aprovamento parcial O recurso interposto Pela Quebec Projetos Consultor Limitada Estelar Engenheiros Associados Limitada E Energética Quebra dentro S.A. Revogando Os despachos 1969 E 1970 De 2013 Demitido Pela SGH Que anularam Registro para a elaboração Dos estudos Inventários Do Rio Quebra Dentes De titularidade Da recorrentes Condicionaram A eficácia Da decisão Contida No item 1 A apresentação Pelas empresas Em até 30 dias De pedido Da existência De ao menos Um dos registros Para a elaboração Dos referidos Estudos Concedidos Por meio Dos despachos 1580 De 2007 E 2533 De 2012 E vou também Vou ter que completar Para dizer que elas Têm direito Aos 40% Igual aos outros E que elas Têm direito Aos 40% Ok Próximo item Terminando Aos 40%